E vou fazer tudo exatamente como eu lhe falei. Primeiro eu vou procurar a nossa filha, que não é nossa filha. Depois eu vou procurar a verdadeira mãe dela e vou lhe contar toda a verdade. Depois, eu vou à polícia e vou denunciar você. Eu quero te ver na cadeia. Você não vai fazer isso comigo! Chegaram mais cedo, Isabela. Vim pro decalo que eu mandei um abraço pra ele. Meu peito. Tá duro muito. Do teu coração. O médico falou pra você evitar emoções fortes. Se você tivesse me escutado. Mas não. Ficou aí falando besteira. Você me empurrou na escada. Foi sim, meu amor. Eu tive que empurrar. Você disse que ia me entregar pra polícia. Eu perdi a cabeça. Você nunca me amou. Não é? Agora, pensando bem, eu vejo que não. que eu nunca te amei. Assim como eu nunca fui enfermeira. E assim como a Isabel nunca foi tua filha. Tua vida foi uma grande mentira, né, Carlos? Quem te amava o mesmo era a outra, a tua primeira mulher. Tanto que ela morreu de tristeza quando você a trocou por mim. Trocou também a tua filha, a tua filha falsa que eu arranjei pra nós. Você sabe por que que eu te roubei da tua família? Porque eu queria ser uma mulher respeitável. Eu queria ser uma senhora de família. Eu não queria envelhecer, mas eu não. Era lá que eu trabalhava. Como te conheci? Não. Não, isso é mentira. É louco. Não, não é verdade. Você leva do casarão que o Madame Berto pegava na Rua Lins. Não olhava lá. Não. Não, não é verdade. É mesmo mentira. É mesmo mentira. Eu não disse isso. Ai, meu coração. Meu coração. Doe muito. Parece que vai explodir. Vai explodir. Você está tendo um infarto, meu amor. É só isso. É só isso. Meu remédio. Sarene. Meu remédio. Pega pra mim. Meu remédio. Espera aí, Candela. Eu te salvo. Você me denuncia. Pelo amor de Deus. Meu remédio. Então promete que você não vai abrir o bico. Que você não vai falar nada pra ninguém. Que você não vai me entregar. Não vai me entregar pra polícia. Muito menos promete. Você não pode me deixar morrer. Eu não me juro. Você não entrega. Então jura primeiro. Jura. Jura. Jura que você não vai me entregar. Não sei. Você vai me matar? Não. Eu? Você vai me matar? Não. Eu? Não, claro que não. Claro que não. Você é o meu marido. Pai da minha filha. Eu não sou uma assassina. Eu vou buscar o remédio. Tchau. Pai da minha filha. Pai da minha filha.